Fala galera do meu canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Quem tá chegando agora no meu canal, sejam muito, muito, muito bem-vindos, tá bom? Já vão se inscrevendo aí no canal também, quem não for inscrito, ative a sininho de notificação e deixe muito like nesse vídeo. O vídeo de hoje, gente, vai ser uma tag, eu acho que é uma tag de suposições sobre mim, que eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então quem não tá lá no Instagram, tá perdendo, hein? Porque sempre eu posto caixinhas pra vocês mandarem perguntas pra mim, pra mim responder aqui no YouTube. Então, bora pro vídeo, né? Primeira suposição que tiveram sobre mim, que meus pés são lindos. Mais ou menos, mais ou menos. Bem mais ou menos, eu não acho que meu pé é bonito não, mas tudo bem. Segunda suposição sobre mim, que eu sou super gente boa, simpática e gostosa. É, eu sou gente boa, às vezes eu sou simpática, mas eu não sei se eu sou gostosa não. Eu sou gostosa? Não posso responder, eu sou casada. A terceira suposição sobre mim é que eu sou uma mulher determinada. É, galera, eu sou mesmo, entendeu? Eu sou de verdade, eu sou meia doida da cabeça, mas eu sou determinada, entendeu? Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim, entendeu? Fico lutando por aquilo até minhas forças esgotarem. E quando elas esgotarem, eu busco mais forças no fundo do poço, entendeu? E acho que vocês também tinham que ser assim, sabe? Todo mundo tinha que ser assim, determinado, sabe? Saber realmente o que quer e o que tá buscando. Suponhemos que tá pra nascer um marroqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dele. Eu não sei, galera. Comenta aí nos comentários. Suponhemos que eu já dei o anel. O quê? É, galera, eu acho que eu dei, porque, ó, não tem nem um anel aqui na minha mão, então eu dei o anel. Certo, tá bom. Suponhemos que eu já mandei nudes. Alô? Ei, tudo bom? Preciso te falar com você. Manda nudes. E aí, amiga? E aí? Manda nudes? Ah, manda nudes? Ah, manda nudes, será? Só você que manda nudes, gente. Eu não mando nudes, não. Eu já mandei nudes, sim. Suponhemos que você, eu e o Mike estamos de namorico. Galera, vocês tiram cada um. Galera, vocês tiram cada um. Confirmou. Confirmou. Gente, calma. Não tem nada de namorico, não, entendeu? Vocês se saiam. Duas palavras pra vocês, ó. Se saem. Suponhemos que você já ficou com dois de uma vez. Não dou como nem de mim, mais de dois. Não dou como nem de mim, mais de dois. Vocês tiram cada um, hein? Suponhemos que você já ficou com o Eduardo. Não, galera. Eu não fiquei com o Eduardo. Esse posto não é meu. E, gente, não. Ele fica com... Deixa pra lá. Não vou fazer um expose chique, não. Suponhemos que eu seja muito vergonhosa às vezes. Sim, galera. Eu sou muito vergonhosa às vezes. Às vezes eu... Às vezes até na hora de começar um vídeo, eu não sei como que eu começo. Eu não sei o que que eu falo. E quando falo alguma coisa, eu parto com vergonha. Eu sou... Às vezes eu sou o mesmo. Muito... É... Vergonhosa. Suponhemos que a minha bunda seja uma verdadeira obra de arte. Eu não sei se a minha bunda é uma verdadeira obra de arte. Até eu não enxergo. Pra trás, assim, sabe? Eu não consigo ver. Mas quem quiser ver, entendeu? É só arrastar pra cima. Lá no meu Instagram. Suponhemos que a minha boca é natural. A minha boca na natural, galera. Eu fiz preenchimento com o Dr. Domingos. Eu vou deixar o Instagram do Dr. Domingos aqui. Quem quiser, entendeu? Fazer preenchimento, labial. É só conversar com o Dr. Domingos. Suponho que você seja incrivelmente linda sempre, todos os dias, até com dor de barriga. Com dor de barriga é feio. Hum... Acho bonito não, entendeu? Porque moça bonita não faz cocô. Entendeu? Então, tem dor de barriga. Não faz essas coisas. Suponhemos que eu sou uma atriz pornô. Atriz pornô. É, tá bom. Me procura nos Xvideos. Me procura aí. Ó, quem me achar, lá nos Xvideos, eu vou dar um prêmio. Gente, lógico que não, né? Atriz pornô, até parece. Suponhemos que você é muito linda e quer casar. Gente, eu não quero casar. Eu já casei... Eu já casei uma vez. Na teoria, eu casei duas. Mas na prática, foi uma. E é uma merda, viu? Porque você tem que estar ali na mesma sincronia com a pessoa. Porque se você não tiver ali na mesma sincronia, o negócio não dá certo. Entendeu? Então, eu vou casar só quando eu tiver uns 40 anos. Eu que já estiver bem rica. Aí eu arrumo um namoradinho e caso com ele, mas... Ou então, se eu achar uma pessoa muito firmeza. Porque enquanto não achar, eu não vou casar, não. Suponhemos que você faz muito gostoso. É, galera. Às vezes, ó. Às vezes eu faço bolo de cenoura que fica, ó. Muito gostoso. Às vezes eu faço um arroz que fica horrível. Mas às vezes eu faço uns trogonópolis também que faz ficar muito gostoso, entendeu? É, depende, sabe? Da ocasião ali. Às vezes eu faço muito gostoso as coisas mesmo. Aí fica na cabecinha de vocês a imaginação do que eu faço muito gostoso. Minha galera aqui, suponhamos que eu sou garota de programa. É, se a RedeTV, a Rede Globo, o SBT me contratar, eu vou ser uma garota de programa. Porque aí eu vou ser contratada, né, de um programa de televisão renomado. Mas por enquanto eu só faço programas aqui pra vocês mesmo no YouTube. Então se inscrevam aqui no canal, tá bom? Que você é uma mulher com caráter, dignidade e batalhadora. Sim, galera. Sou mesmo, entendeu? Muito batalhadora, principalmente. Eu cresci com a minha avó, entendeu? Com o meu avô. Eu cresci longe da minha mãe. Mas ela sempre ia me visitar. E sem meu pai. Eu não conheço meu pai. Então, tipo, desde pequenininha eu aprendi, sabe? A lutar por tudo aquilo que eu consigo. Porque, tipo, nunca fui mimada. Nunca tive as coisas fáceis. E é isso, entendeu? E depois eu vou fazer um vídeo aqui pro canal. 50 fatos sobre mim ou, sei lá, 20, 30 fatos sobre mim. Comentem aqui o que vocês querem. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, tá bom? Suponhamos que você é a mina que vai e faz e pronto. É isso. Eu vou, faço e pronto, acabou. Gostou? Tá gostado. Não gostou? Paciência. Pode se sair. Duas palavrinhas pra você. Se sai. Que você é muito foda, mas deve ser muito doidinha. E aí, Bruno? Não, concordo, hein? Tenho que concordar. Eu sou meia doida da cabeça, entendeu? Às vezes eu tenho que tomar um remedinho pra melhorar. Mas tá tudo certo. Eu sou foda. É foda. Galera, então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui nos comentários quais próximos vídeos vocês querem no meu canal, tá bom? E deixem muito like. Quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito de mim. Vão lá no Instagram me seguir, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e fui.